Trata-se de mais um importante trabalho feito por investigadores da Delegacia de Roubos e Furtos, DERF Rondonópolis, e o resultado, a gente já pode mostrar o material que acabou sendo apreendido na chegada dos investigadores no local onde estava havendo a comercialização de drogas, vários aparelhos de telefone celular, máquina fotográfica, várias baterias espalhadas aqui, algumas correntes, relógios, algumas cédulas de dinheiro miúdo que pode indicar a comercialização da droga naquele local, e olha, aqui a gente pode observar na sacolinha plástica, eles improvisaram aqui o que seria a tampa de uma carteira de cigarro e lá dentro aquelas pedrinhas de cor marrom claro que indica ali a pasta base de cocaína, além disto, estes outros papelotes com a substância já diluída e pronta para comercialização a dependentes químicos, além disto, este lavador de carros aqui, lavador de calçadas, até mesmo um serrote acabou sendo localizado neste local, e o cachimbo que é utilizado para o consumo de substância entorpecente, cachimbo artesanal fabricado desta forma aqui e desta maneira, olha, a cachimbada do entorpecente estava acontecendo, mas antes da cachimbada acabar, a delegacia de roubos e furtos com seus investigadores chegou no local, o doutor Gustavo Belão estava acompanhando tudo isso, doutor, como que foi que começou a investigação? Bom, os investigadores da DERF tinham recebido há vários dias uma informação de que uma residência no bairro da Vila Salme estava comercializando a droga, só que em razão da forma que eles agiam, era difícil a abordagem lá, porque eles ficavam no interior da residência e tinham um muro com uma fenda, dessa fenda que ele comercializava a droga, então a abordagem ficava dificultosa para a gente chegar no local e conseguir prender o indivíduo, mas hoje os investigadores tiveram êxito, montaram uma campana e conseguiu desarticular o indivíduo que comercializava essa droga, foi apreendido. Não foi apreendido uma considerável quantidade de drogas, mas pela forma que se desenvolveu toda a ação, lá não existe dúvida que lá é um comércio de venda de drogas. Em qual bairro, doutor? Vila Salme, e quem comercializava, quem dominava ali era realmente o menor, ele tem apenas 15 anos, e ele que praticava esse tráfico de drogas lá na residência. Os crimes, a maioria dos crimes contra o patrimônio deriva do tráfico de entorpecentes, os usuários furtam, roubam para consumir, gastar o dinheiro adquirido com o crime em droga.